No Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 26, 27, assim está escrito, Respondeu-lhe Jesus, em verdade, em verdade, vos digo que me buscais não porque vistes sinais, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do homem vos dará, pois neste Deus o Pai imprimiu o seu selo. Interessante, muitos seguem a Jesus por interesses mais diversos. Uns querem milagres, outros buscam prosperidade porque prometem, você dê oferta, você vai receber isso, tudo isso. São coisas que, na verdade, as pessoas seguem Jesus pelas mais divergentes e diferentes circunstâncias. Uns porque curiosidade, outros porque querem ter uma religião, porque querem ter um status social, outros para a busca de solução de problemas da família, enfermidade e por aí afora. Mas, na verdade, é que Jesus veio para salvar o homem. Sim, a necessidade de comermos o pão que vem do céu, que é Jesus. Simbolicamente, representa, reconhecemos o nosso pecado, a nossa necessidade espiritual e sabemos que somente Jesus Cristo, o Filho de Deus, o unigente, o Filho de Deus, pode nos dar salvação. Somente ele pode alimentar aquilo que realmente é a verdadeira fome do homem, a fome espiritual. Esta não perece, nem no tempo, nem na eternidade. Que a razão, a motivação de seguirmos a Jesus seja a nossa realidade espiritual e que ele, somente ele, pode mudar e tenha solução para a nossa vida. Tenha um bom dia.